Uma antropóloga reuniu em livro, após pesquisa de três anos, 62 jogos tradicionais oriundos do planalto mirandês para que estes elementos culturais identitários não caíssem no esquecimento de gerações mais novas. Podemos ver a descrição de 62 jogos, tanto em português como em mirandês, e também a imagem, porque os textos acompanham com imagens. Foi muito difícil fazer a descrição, porque também requeriu bastante tempo, não foi só um nem dois anos. E sim, estão em desuso, porque já nada é como mudantes. Os jogos passados a livro são retratados de forma o mais fiel possível, já que muitos deles caíram em desuso ou já não são usuais, tal como antigamente. Os jogos tradicionais também foram ao encontro dos povos e culturas desde tempos ancestrais e serviam para sociabilizar, para desenvolver o corpo e a mente e para competir. Temos de lembrar que os jogos tradicionais existiram na região em todos os tempos, em todos os séculos. Isto foi um encontro de povos e culturas e, como tal, também, desde os gregos, romanos, até aos visigodos, até aos mouros, um pouco todos estes povos emprestaram aos jogos tradicionais alguns elementos deles, que depois as populações rurais foram cimentando e foram lhe dando alguma originalidade deles. É por isso que os jogos, de um modo geral, nós dizemos jogos mirandeses ou moradurenses, mas os jogos têm um índice local, regional e universal. Já os jogos de mesa com cartas, tais como a sueca ou o xincalhão, ainda se vão mantendo. Os jogos de tabuleiro, como damas ou xadrez, ainda vão resistindo à atenção dos mais novos, face ao avanço das novas tecnologias, mas de forma já muito tímida. Ajuda a ocupar os tempos livres, cria amizades, entre os diferentes parceiros, e é claro, é uma maneira simpática de passar o tempo. Porém, jogos como a cabra cega ou esconde-esconde, o jogo do peão ou saltar simplesmente à corda estão a ser substituídos pelos computadores, tablets ou internet. audite. Vamos lá.